Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e na perspectiva que viremos aqui também apresentar no início as intenções e o processo de revisão do PNPOT. Devo dizer que eu também creio num desenvolvimento do território assente numa ideia do que é o território, do que é que deve ser o território no futuro, no desenvolvimento de estratégias, na implementação de planos e de ações. Daquilo que nos disse do relevo, sobretudo, e pedia para que isso de facto fosse sentido enquanto, que o processo seja um processo participativo e transparente, que não se resume apenas àquilo que é necessário fazer por lei, mas que ele, desde o início, possa ser participado e transparente, mesmo que ele vá evoluindo ao longo de todo o processo. Eu entendo também que, obviamente, há aqui objetivos e há realidades distintas daquelas do atual plano que está em vigor e, portanto, também tenho que estar de acordo com as políticas que este Governo pressupõe a implementar no território, nomeadamente a revalorização do território interior. E, posto isto, colocava aqui duas, três perguntas. Uma, era, relativamente ao relatório que existe sobre, não a execução, mas as consequências que o Prunpoto tem tido no território, quais são os principais problemas que detectaram, não é, que se pretende corrigir neste novo plano? Se o Plano Nacional de Arquitetura e Paisagem vai ser tido em conta também nesta, portanto, que é 2015 e que vai ser tido em conta neste plano? E, relativamente aos documentos também, assim que nos puderem fazer chegar uma resenha dos documentos que estão em causa, também agradeceria. Obrigado.